Suspeita a costela pra mim Vai ficar fora Vai encontrar lá? Lá, agora vai Lá, mas tá pegando osso aí, ó Peraí, eu faço um pouco aí Treze mil já, que é dois e um Volta Vem, pode vir que ele vai, pode vir Não, é bom comprar Vem, não, deixa, pode ir, vai, vai com o ferro Vem, só um pouquinho pra cá Só um pouquinho pra cá Volta ela agora ao quadrado Por favor Aê 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 Abaixa mais Abaixa mais Pode ir lá Pode ir lá Vem sem trava Vai Agora eu vou Não, não, volta um pouco A mão Vem aí Vai Agora Vai Vem aí A criança ficar rodando Ele Vem lá Vem lá Vem lá Só come lá. E o cavalo de barco? Pode ir aqui por favor. Não, eu peço. Um caro dele com o comprador lá diz, ou por favor. Mas que é um cavalo de barato pra gente? É barato. É pé de limpo. É um cavalo de barco. É um cavalo de barco. Ele tem as contas, né? Um cavalo de barco. A minha voce como é, né? Cavalinho. Tá pra dar uma pisadinha porco. É um cavalo de barco. É que um bichinho voltado. A minha voce eu olhei saopando. O cavalo leva 38 anos. Caiu o pedaço. O cavalo caiu. O cavalo caiu. O cavalo caiu. É louca não pode conversar a cachorreira. Vira para o outro lado. Vira para o outro lado. Vira para o outro lado.